E aí galerinha, beleza? Boa noite, são oito e meia da noite Vinte horas e trinta minutos Já estamos no estado do Paraná Aqui próximo a Campina Grande já Hoje dia vinte e dois do um Janeiro de 2015 Dezoito grau, muita chuva, muita serração, muita neblina Passamos aí as curvas de barra do turvo aí Graças a Deus, dei um acidente por enquanto E tô com potência reduzida, acabou Soltando uma mangueira do Arla Que tem um tanque suplementar, acabou soltando a mangueirinha do Arla Que passa do outro e acabou vazando O Arla dos dois tanques E perdi todo o meu Arla E perdi a potência do motor Que ele reduz drasticamente a potência Devido a falta do Arla Então o tamanho de velocidade reduzido aí Porque qualquer topzinho aí Ele pede marcha, força muito Gasta muito E... Mas vai dar pra chegar até o posto, tá? Mais uns cinquenta quilômetros aí Eu vou chegar no posto Não vai dar problema nenhum até lá Como vocês veem, já tá escurecendo Estão passando aqui da divisa de Antonina Pra Campina Grande do Sul Daqui pra lá já é Campina Grande do Sul Estado do Paraná Região metropolitana de Curitiba Na certa distância, mas... É a região metropolitana Movimento bastante intenso de caminhões Eu já tô com sono Parar no posto Vou dormir, tomar banho, jantar Parar lá no posto Túlio de Campina As fotos estão vendendo, hein? Que bem na manha Tá escurecendo bastante Bastante chuva pra cá Essa aqui é uma região que chove mesmo Nessa época, hein? E época de junho também Olha o caminhão, ele baixa a marcha Muito, muito dessa linha Ele sobe o giro lá Quase dois mil giro Pra poder trocar de marcha Porque ele tá Sem o Arla Que é aquele aditivo que faz a A redução de enxofo De fumaça, do diesel Ele tá sem esse complemento Aí o motor perde Perde a potência Ele vai, mas ele fica bem fraco É como praticamente se estivesse Sem a turbina Ou com furo no intercooler Ele fica bem Bem fraco Vou fechar o vídeo aí Porque esses vídeos noturnos aí Com o aparelho celular Não fica muito bacana, né? Só pra dar uma Uma passadinha pra vocês Nessa região aqui De como que é a parte noturna aí Tô bastante cansado Porque a noite anterior Eu fiquei a madrugada toda trabalhando Dormi bem pouco Tô bem enfatigado Mas Dá pra chegar tranquilo ali Até o posto lá No qual eu abasteço Daí a gente vai tomar um banho E descansar lá Olha o barulhão que tá fazendo o motor Tá em 1800 de giro praticamente Uma oitava no AP Tô com 29 toneladas E era pra estar andando isso aqui Tinha uma flash Mas ela tá sem o ar lá É, o pessoal Tem gente aí que já conseguiu até eliminar Esse ar lá do caminhão Porque tudo que alguém faz Alguém desfaz, né? Existem formas aí De bloquear A entrada do ar lá Outros misturam água Água sem Sem cloro Água de chuva Um monte de munganga aí Mas é Não foi feito pra fazer isso não, né? Você tem que usar o A mistura do Do ar lá 32 Que é pra redução de enxofre, né? Reduzir a fumaça Mais simplificando, né? Aquela emissão de fumaça Que é uma lei ambiental Essa mistura é o que faz a diminuição Se foi feito pra usar Se foi feito pra usar Tem que usar, né? Se o caminhão não perdesse a potência Acho que daí ninguém ia usar Já é feito já pra Pra perder potência Pra pessoa ter que usar, né? Mas já fiquei sabendo aí De outras pessoas aí Que Que tem jeito Que consegue Que consegue Eliminar essa necessidade Na atuar, né? Mas Não sei se é o correto Muito perigoso, galera Essa região aqui da Barra do Turco De noite Com chuva fina Vista molhada Curvas acentuadas Tudo fácil de dar L Se perder na curva Tem que tomar muito cuidado Prestar bastante atenção Com as mãos firmes no volante Principalmente a redução de velocidade Porque o caminhão grande Ele Ele é mais difícil De ele De ele deslizar Numa pista Tudo Mas quando ele inventa Não Não tem nada mais seguro Ali embaixo Ele caiu Os 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 Passando aqui Perto do posto São Luís Esse posto é bem antigo, hein? Eu Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade Esse posto já existia Isso em 1981 O posto já Já tinha Provavelmente esse posto aí Deve ter Bem antigo Agora mudaram O slogan dele ali Colocaram um dinossaurozinho O diesel aqui Deixa eu ver Ela tem uma placa Lá Não dá de chegar Não Muito longe Rapaz Tem até um Até um jacaré Ali Querendo me passar Ali Porra Rapaz Tá feio Os cadernos Tá pensando Quanto esse motorista Tá morrendo Rapaz Com o Scania 440 E numa carretinha 3G Só apanhando Sabe que o cara Não sabe dirigir O que Tá acontecendo Ou tá com medo Da chuva Fazer o que, né? Não tem como eu explicar O que aconteceu Vamos devagarinho Agora tem pouca subida Tem acho que mais umas Mais uma subidinha aqui Forte Mais outra Depois acho que é Mais leve Até um sino O truque Passou por mim Voando O cara até se assustou Rapaz Ele passou Assim Ele apareceu Comigo Ficou olhando Olhando Já tá dando certo Será que vai entrar ali Provavelmente Vou fazer o retorno Aí o cara Do Sinotur Pareceu Comigo Assim Ficou assustado Ficou me olhando Não sei se ele ficou Com vergonha De me passar Mas ele Ficou olhando Assim Um Scania Eu passando Um Scania R440 Ficou me assim Falou galera Uma boa noite Aí pra vocês Um bom final de semana Galerinha aí Do YouTube Não esquece De dar um joinha Aí E Dá uma curtidinha Aí pra nós Nos anúncios Aí pra nós Continuar os Videozinhos aí Beleza galera Um abraço Pra todo mundo Aí Uma boa noite Vamos nós Nessa subidinha Que é uma tartaruga Agora Tchau 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 Tchau